Fala aí seus gostosos e gostosas, estamos aí com mais um vídeo novo pra vocês, seus lindos Espero de verdade que vocês gostem dessa zoeira que eu fiz com os inscritos, os meus amigos Que são vocês que estão participando dos vídeos comigo também Eu criei uma personalizada e chamei 9 pessoas da minha PCN que são amigos 9 pessoas assim, eu mandei convite pra todo mundo e quem entrou ficou Mas se você viu isso é um pedaço do vídeo também, lembrando aqui tá, deixa o like aí pra ajudar O like ajuda no leite dos cachorros É, é nóis Vambora pro vídeo É, vocês querem falar oi? É claro Ó, o time contra tá na desvantagem porque ninguém entra, tá dando erro pra todo mundo Então vai ter que ser assim Eles querem jogar assim, o platina aqui, goiabinha, tá querendo carregar os caras, né Vai tomar tanto na testa, vai tomar na testa É carregado, é carregado Vambora então, vambora Bora do chão, porra A galera quer ir de 4, né, os caras quer ir de 4, né Oi, Jagger, tudo bem, Jagger? Ô, menos um Um a menos Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone Abaixa o volume da TV e me escuta pelo telefone Vou dar a volta por trás, vou dar a volta por trás Já tô dentro, filhão, já tô dentro Ó, deixa um pra mim, pô, calma aí Vem cá Toma Uhul Matei o goiaba Ah, mano, os caras tá na desvantagem, né Tem nem graça assim, pô É verdade, mas... Cadê, cadê? Socorro Ah, morri Bosta, o goiaba me matou esse corno Que bosta Face bag aí nesse corno Ah, caveira, confiamos em você Vai, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Uhul Essa caveira, caveira, caveirosa Eeeeeee Mano, vou entrar igual um doido, foda-se Já tô dentro, já tô dentro, já tô dentro Matei alguém, matei alguém Pera aí, porra De novo, de novo, é tetra, o maluco tá entrando, agora tá, agora tá justo, agora tá 4x4, bora de recruta todo mundo, bora de recruta, vai, vai, pega o recruta, bora encher essa porra de arama, bora encher a escada de arama que ninguém desce, mano, quantos arama que o recruta tem? 5, mano, se eu ouviu o termite eu vou ruxar lá fora, foda-se, calma, 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 calma Vixe, vai dar merda, vai dar merda, bora, aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não, recruta nessa porra Vou ganhar de recruta esse negócio Calma aí, não morra, não quebra a câmera Não quebra a câmera, eu vou ficar vendo todo mundo Pentebag na frente da câmera Que coisa absurda Cadê o seu da puta Quebra essa porra Tô tirando em mim, socorro, foi vocês, né What, da onde tá vindo esse tiro, pelo amor de Deus Da onde vem a miséria Mano, mas eu vou entrar na que esses caras não vão entender nada, nega Eu devia ter vindo de doze, eu dei mole Vambora, vambora, vambora Peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui, peguei aqui Tomou na boca, nunca mais ele vai fazer isso Meu Deus, onde você está, pelo amor de Deus Calma aí, ganhamos Muito bom, muito bom, muito bom, jovem Vamos pra próxima Qual mapa vocês preferem, avião ou canal? Avião, avião Avião, então Uma hora depois Oh, fechou Fechou, vambora Vigor, vai ser outro samba, a gente não pode deixar ele morrer Não Pior da bosta Ah, eu entendi tudo, cortou tudo Vai me falar, fala de novo Não Eu vou começar, eu queria que a galera sugerir os jogadores aí, o pessoal Nos comentários do vídeo, pra eu poder usar alguns outros operadores Pra eu tentar jogar com eles Os caras não são machos, não, mãe Vai fazer espa... Eita, porra, mas de novo? Quem é de vocês que estão me dando tira aí, hein, porra? Ah, eu não sei Caralho, você deu um teleporte aqui na minha frente agora, o Gui Oi, meu chapa Ah, filha da puta, me matou O Jagger tá em cima, hein Cuidado aí, Ash Uhul, assistência, obrigado Gente, vocês devem estar muito lagados, velho É o ping de vocês, velho Uhul Essa Ash tá jogando demais Tá no cantinho direito, certeza, mano Ah lá, falei? Estoura esse negócio aí, mano Agora é cor, vai, prepara Ah lá Uhul Eu só tô morrendo nessa porra mesmo, é isso mesmo? Você não é tão bom assim Por que a gente pegou aqui? Não sei Ih, menos um pra nós matar Caralho, spawnado todo mundo aí? Sim Tu é cego? Eu acho que sim Ah Ah Tá todo mundo lá, mano Jogar uma C4, morre todo mundo Caralho, não tô jogando porra nenhuma Nessa partida Exatamente Logo no meu mapa O mapa que eu sambo Vai igual o Dock, hein O Dock aí, esse Dock é muito macho, mano Olha isso, velho Que delícia, cara Ainda levou um Tá deitado, hein Tá deitado, hein O Bunch Uhul Que isso Ô, cabeçota ali, ó Os caras pegados no meio, mané Ai, quem foi de igreja? Nossa, vai malar, mano Que inveja de você Uhul Não, fila da mãe Caralho, não spawnei aqui, não Eu spawnei foi lá atrás Por que que eu spawnei aqui? Também não tem Duvido colocar na escada E ficar lá marcando os caras Só vem, filhão Tomara que eu spawnei aqui atrás Spawnei aqui não Vou lá na frente É a caveira que tá falando? É, eu não tô Caralho, que bosta Tem dois aqui, tem dois aqui Toma, cuzão Filha da puta Que ódio Puta, que pariu, viu Ah, meu ovo Vai entrar um escudão aí, maluco Não vai ter pra ninguém Eita, ganhei assistência com alguma coisa aí É a Twitch Deixa eles ganhar, deixa eles ganhar Deixa eles ganhar Na moral, deixa eles ganhar Deixa eles ganhar Deixa ele ganhar Morre, morre aí pra gente mais uma Morre aí pra gente mais uma Não, não, não Deixa eles ganhar Caralho, velho Que parte que você não escutou, velho Você é surdo Até mais, gente Muito obrigado por participar, tá? Quem puxou? Quem saiu? Caralho, quem tava comigo aí no esquadrão Na personalizada agora? Não lhe interessa Puta vida Chegamos ao fim do vídeo Quero mandar um beijo pra vocês E quero falar que Eu não me irritei, tá? Com o menino, uma menina aí Que achou que eu me irritei Que ele falou no final Aí acabou que o jogo bugou E eu saí do esquadrão lá Sem eu sair Pode ficar tranquilo Eu acho que ele achou Que eu fiquei irritado Mas não fiquei não Mas eu queria jogar mais um pouquinho Pra gente zoar mais um pouco Então fique tranquilo, tá? Fica de boa Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, gente Eu queria mandar um salve Para esses nomes Que estão aparecendo aqui na tela Que são a galera Que participou comigo Então salve pra vocês Muito obrigado por participar Vai ter mais, tá? Então vocês que estão aí Querem participar também Calma que vocês vão conseguir participar Eu tô chamando aos poucos Não é todo dia que eu gravo Com os inscritos Com os inscritos De vez em quando eu chamo Quando falta gente no meu esquadrão Eu vou mandar um salve aqui Especial para o Lucas Que ele também tem no WhatsApp aqui Falou que é dia 30 Eu acho que é dia 30 É o aniversário dele Que o maior presente Era ganhar um salve meu Então salve pra você, mano Feliz aniversário Tudo de bom Continua nos acompanhando aí Se alegrando com os vídeos E é nóis Beijo na bunda Tá mandado um salve, filhão Ó, vou mandar um salve aqui Para o Luiz Fernandes Brazos Eu acho que é isso aí Salve É Luiz Fernando Brazos Luiz Fernando Brazos Salve pra você, mano Tamo junto De vez em quando eu tô mandando Um salve aleatório pra vocês aqui É só ir pedindo os comentários aí Ou então Comentem alguma foto minha no Facebook lá Que eu vejo depois E mandem É mais fácil pra mim Mandar um salve aqui também Aleatório para o Matheus Victor Salve também para o FelipeMHS77 E o Carlos Eduardo Tá, eu tô mandando assim Aleatório pra pouca gente Pra o vídeo não ficar muito grande Então é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu mesmo se você não assistiu Não esquece de conferir o canal dos parceiros Que tá na descrição aí E é nóis Falou Fui